Olá, meus amores, bom dia pra vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Então, muita saúde, muita saúde mesmo, se cuidem, não fiquem andando na rua, se andar, utilizar a máscara, né? A tia senhora já tomou vacina, primeira dose, vai aguardar agora a segunda, mas ela tá quietinha dentro de casa, se ficar vendo, pra poder se cuidar e nada acontecer, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Vamos lá? Hoje, mais uma videoaula, eu tô aqui, aula de ciências, né? Vamos ver o que nós temos de ciências pra hoje, vamos lá? Tcharam! Temos aí, bom dia, bom dia, ciências, revisão de ciências, vamos ver o que nós temos na revisão? Vamos lá? Primeira folhinha, revisão de ciências, numere corretamente, eu tenho aí, ó, quatro quadradinhos. E tenho do número um ao número quatro. Número um, não pise na grama. Número dois, ajude a conservar a sua rua limpa. Número três, jogue lixo no lixo. Número quatro, cuide das plantas. Muito bem, ó, numerem direitinho aí, tá bom? Então, na próxima, nós temos aí pra você riscar a figura que mostra os cuidados com o ambiente. Eu tenho duas figuras e só uma está mostrando o cuidado com o ambiente. Vamos lá? Próxima folhinha. Número um, para ser vivo, e dois, para ser não vivo. Como eu falei, o que são seres vivos? São seres que têm vida. E ser não vivo são seres que não têm vida, como objetos. Então, eu tenho aí, ó, maçã, bicicleta, flor, patins, porco, árvore, bola, relógio, pincel, pato, borboleta e óculos. Então, vocês vão botar um para ser vivo e dois para ser não vivo. Temos também a V3 de ciências. Vou explicar como vai ser, tá bom? Todas as questõezinhas. Vamos lá? Então, primeira folha. Nós temos aí, ó, não esqueçam de colocar o nome, o dia, né? A data bonitinha. Então, número um. Pinte a cena que mostra a preservação do ambiente. Então, você vai pintar a cena que mostra os cuidados com o nosso ambiente. Numere corretamente. Um. Olha aí. Tcharam! Então, ó. Um. Não pise na grama. Dois. Ajude a conservar a sua rua limpa. Três. Jogue lixo no lixo. E quatro. Cuide das plantas. Muito bem. Segunda folhinha. Questão número três. Vocês vão marcar com o X. Nas imagens de qual seria a sua reação. Se você visse um rio poluído, cheio de lixo, com os peixes morrendo. Aí você vai marcar se você ficaria feliz ou se você ficaria triste. Questão número quatro. Numere a sequência corretamente. Vocês vão colocar em ordem de acordo com o que ele fez para a árvore crescer. Questão número cinco. Desenhe um planeta saudável. Está vendo aí? Planeta doitinho, tristinho. Vocês vão desenhar um planeta saudável. Próxima folhinha. Questão número seis. Faça um X. Nas cenas que demonstram respeito pelas árvores. Então, vocês vão marcar somente o X. Daquelas que mostram respeito pelas árvores. Questão sete. Vocês vão numerar de acordo com as figuras. Um, seres vivos. E dois, seres não vivos. Questão número oito. Risque. Os que não são seres vivos. Então, vocês vão riscar os seres não vivos. Próxima folha. Questão número nove. Circule somente os seres vivos. Circule somente os seres vivos. Questão número dez. Observe a cena abaixo. Vocês vão pintar os quadrinhos com tudo que existe nesse ambiente aí da figura. Então, vocês vão pintar os quadrinhos somente com o que tiver lá na figura. O que não tiver, vocês vão deixar sem pintar. Aí eu tenho aí animais, escola, plantas, móveis, pessoas, ônibus, montanhas, rios e casas. Vocês vão pintar somente o que vocês estão vendo no desenho. Ok? Então, essa é a nossa AV3 de ciência, a revisão e a AV3 de ciência. Então, faça com atenção, com capricho. Qualquer dúvida, pode pedir ajuda para te assinar, tá bom? Temos a nossa folhinha de religião da semana, que é saber agradecer. Devemos sempre agradecer tudo que recebemos. Amor. Pinte apenas a cena, o desenho, né? A figura em que a menina está agradecendo a Deus. Você vai pintar somente a figura que a menina está agradecendo somente a Deus. Tá aí embaixo, Senhor. Agradeço-te, Senhor, pela minha vida. Devemos sempre agradecer, né? Então, por hoje é só. Não esqueçam, espero que vocês estejam fazendo tudo com carinho, atenção, capricho, tá bom? E qualquer dúvida, a tia assinada está aqui. É só pedir para a mamãe estar em contato com ela, para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Façam bonitinho aí todas as avaliações que eu sei que você, ó, está escrito aí. É 10, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula da semana. Um beijão para todos. Fiquem com os amigos, tá bom, meus amores?